Quando você decidiu morar fora, uma das primeiras coisas que você teve que olhar foi o que, gente? Custo de vida naquele país, né? Porque não adianta sair do Brasil pra ir pra um país mais caro, certo? A gente quer qualidade de vida e gastar menos, é claro. E eu sei que quando você pesquisou um pouquinho sobre qualidade de vida, custo de vida e coisas várias, o aluguel tava aí na sua listinha. Porque, gente, isso daí é de praxe, né? A gente tá se mudando e a gente precisa sim ter uma casinha pra morar. E, obviamente, no começo o aluguel é a primeira opção. Se é porque não dá pra comprar casa no primeiro lugar do mundo que você encontra sem saber se você gosta ou não daquele lugar, e seja também porque você vai precisar ver se você gosta daquele lugar. Então, a gente aluga uma casa e tá tudo bem. O problema é que aqui na Itália, alugar casa não é um processo assim tão simples, rápido e vaptvup, tá? Não é assim tão simples. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouquinho do passo a passo de como alugar casa. Assim que você terminar esse vídeo aqui, vai lá dar uma olhadinha e vamos começar. Se você não me conhece, oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Verinha e vamos falar um pouquinho sobre aluguel aqui na Itália, tá? Já ensinei pra vocês o passo a passo de como alugar uma casa, mas agora esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais específico pra vocês. Dando, inclusive, aí dicas de sites e aplicativos pra vocês poderem aí utilizar pra pesquisar a casinha enquanto vocês estão indo no Brasil. Certo? Tudo ok? Todo mundo entendeu tudo e bora que vamos. Gente, quando eu falo pra vocês que não é tão simples alugar casa aqui na Itália, é porque aqui o pessoal pede muitas garantias, tá? Então, vamos falar assim, um cidadão italiano, ele não consegue alugar casa facilmente, não é porque você é estrangeiro, certo? Então, ele precisa lá, contrato de trabalho, ele precisa demonstrar pro proprietário da casa que o contrato de trabalho dele tem uma duração longa, tá? Que ele vai poder garantir esse aluguel todo mês porque no contrato de trabalho dele tá lá especificado que ele vai trabalhar por dois anos, por três anos, por um tempo indeterminado. Então, gente, quando se trata de aluguel, eles querem garantias sim. E se você acabou de chegar aqui na Itália, obviamente, você não vai ter um contrato de trabalho que tem uma duração gigante ou você, sei lá, trabalha naquela empresa há anos e tá tudo bem. Você acabou de chegar. Então, talvez você tenha, sim, um contrato de trabalho porque você chegou no Brasil, né? Você veio com um visto de trabalho e tá com um contrato de trabalho top lá e tá ótimo, você vai usar isso aqui como garantia. Se você veio pra Itália pra estudar e tá precisando de uma casa, você não quer ficar na universidade ou você não quer simplesmente alugar um quarto, você quer uma casa pra você, você também vai precisar dar garantias. Inclusive, pro quarto você vai precisar dar garantias, tá? E que garantia é essa, gente? Exatamente, comprovante de renda. Sim, você vai precisar do seu comprovante de renda que declara que você lá no Brasil ganhe X dinheirinhos e com aquele dinheirinho você consegue pagar tudo, tá? Inclusive, quando a gente vem estudar aqui pra fora e pede visto de estudos, normalmente o consulado e a embaixada pedem pra você o quê, gente? Um comprovante de renda pra mostrar que você consegue se sustentar aqui no país. Já que você tá vendo estudar e só estudar, então você tem que garantir sim que você tá ganhando uma grana, que os seus pais ganham uma grana e conseguem te bancar aqui. E pra alugar a casa é a mesma coisa. Eles querem garantias. Contrato de trabalho, comprovante de renda e caso você não tenha nenhum desses dois, um fiador. Sim, vai ter que ter um fiador. Aqui é muito importante. Gente, não conseguiu comprovar renda, não conseguiu ter um contrato de trabalho, você acabou de vir e ainda tem que procurar o trabalhinho pra você? Fiador. Vera, mas eu não tenho um fiador. Tem que segurar a mão de Deus e esperar ter sorte e mais, sei lá, gente, talvez um proprietário que não peça nada disso ou um conhecido. Ter conhecido é a coisa melhor que você pode ter na sua vida. Porque aqui na Itália funciona muito mais o boca a boca, ah, eu conheço fulano, ah, eu conheço ciclano, que realmente é as suas garantias. Mas ter garantia aqui é muito importante. Fez tudo isso? Ótimo. Deu as garantias, o contrato tá lá e você vai ter que pagar somente o aluguel do mês? Claro que não. Por que claro que não, gente? Gente, aqui você não só vai ter que pagar o mês corrente, né, o mês que você está na casa, mas também um calção. Isso aí também é normal no Brasil, tá? Pagar uns dois meses, três meses antes. Mas aqui eles querem isso, sim. Querem três meses antes, mais um fiador ou contrato de trabalho ou comprovante de renda pra poder alugar casinha pra vocês. Outras pessoas pedem um ano de calção, sim. É um pouquinho exagerado, mas caso você não tenha nenhuma garantia, essa pessoa te pede um ano de aluguel. Então pague tudo e eu não te encho o saco. É muito pesado pagar um ano de aluguel, né, gente? Mas, assim, é o que algumas pessoas pedem. E pra falar de aluguel pra você, se você me pergunta, Vera, mas quanto que custa o aluguel? Isso aí é outra coisa muito importante pra conversar com vocês. Por quê? Antes de vir pra Itália, ou pra França, ou pros Estados Unidos, ou pra Alemanha, pra qualquer lugar que você esteja indo, não focalize somente no país. Por que isso? Cada país, né, todos os países possuem regiões, né, gente? Estados ou regiões que são diferentes entre eles. E é comum que a taxa de impostos, né, naquele lugar seja maior. Ou simplesmente o emprego naquela cidade seja maior. O desemprego naquela seja maior. Sei lá, a agricultura naquela seja maior e por aí vai. Por que que eu tô falando isso? Cada região é diferente. Automaticamente, em cada cidade, em cada região, o aluguel varia. E isso também no Brasil. Isso é completamente normal. Só que quando a gente fala, vou morar fora, estou indo para a Itália, a gente acaba olhando aquele país como um todo. E a gente tem que parar com isso. Você tem que saber exatamente pra onde você está indo. Estou indo para a Itália, no sul da Itália, para a cidade Strongoli da Calábria. Lá. E só depois de ter definido muito bem o lugar pra onde você tá indo, você vai poder controlar qual é o custo de vida e automaticamente o quanto custa o aluguel lá. Certo? Gente, é muito comum vocês me perguntarem, Vera, quanto que custa a vida em Perúdia? Vera, quanto que custa a vida em Milão? Vera, quanto que custa a vida em uma cidadezinha pequena que se chama São Lucas de não sei quem? Infelizmente, eu não consigo saber tudo isso. Mas você que tá lá pesquisando um só lugar, você pode fazer isso muito simplesmente, ó. Olhando no Google, gente. É muito simples. É só colocar lá. Custo de vida na cidade de Veneza. E você vai dar uma olhadinha no geral lá e vai conseguir saber mais ou menos, tá? Mais ou menos lá, quanto que é o custo de vida na cidade. Então, vamos lá. Escolheu o país. Escolheu também o quê, gente? A cidade ou a região. E depois, você tem sim que escolher uma zona da cidade. Vera, mas isso é normal? Não, gente, não é normal. Eu vejo gente alugando casa, assim, procuram lá em casa, acham o preço melhor. E simplesmente vêm, tá? Eles vêm e só. O problema é que algumas pessoas já tinham um contrato de trabalho e estão morando em um lado da cidade. Enquanto isso, alugaram a casa no outro lado da cidade. Você economizou 200 euros de aluguel, mas está gastando o dobro com transporte público ou gasolina. Então, pesquise também a zona. Se você está vindo para estudar, procure. Olha, essa daqui é uma zona perto da minha universidade. Ou, essa daqui é uma zona longe da minha universidade, mas consigo chegar muito facilmente porque existe um transporte público. Então, essas aqui são pequenas coisas que vocês têm sim que dar importância para poder alugar uma casa fora. Tem que pensar que uma coisa é se mudar dentro do Brasil, o que é já muito complicado. Mudança é sempre complicado, né, gente? Mas se mudar para um outro país significa que você não pode dar um saltinho e voltar. Mesmo que você esteja se mudando para um outro lado do Brasil, né, você mora, sei lá, no Rio Grande do Sul e está indo para a Amazônia, sabe? Tipo, extremo, extremo. Ok, mas você consegue ir e voltar tranquilamente. Você indo para outro país, tudo se complica. Então, você não pode fazer um saltinho lá, dar uma olhadinha. Ai, engasguei. E volta. E está tudo bem. Não é assim. Então, controle muito bem. A mesma coisa é trabalho. Estou trabalhando no centro da cidade. Como que é o centro? Custa muito caro. Onde tem linhas de metrô, onde eu posso pegar facilmente o metrô e controle aquelas zonas. Para se mudar, gente, precisa controlar muito bem. Por quê? Aluguel não é fácil. Eles exigem muitas garantias. Então, você não pode correr o risco de alugar uma casa, não se encontrar naquele lugar e simplesmente ter que procurar outra. Porque vai ser difícil. Mesmo porque, como eu disse para vocês, muitos lugares pedem calção. Pedem, inclusive, calção de um ano. Imagina você pagar um ano de calção em uma casa porque você está desesperado, não tem nenhuma outra garantia. E depois você descobre que esse lugar, meu Deus, estou engasgando. É mais de duas horas da sua casa ou uma hora e meia que você não consegue chegar ou tem muito trânsito. Ou simplesmente ali não tem um ônibus que tem conexão com... Pesquise bem. Não faça nada com olhos fechados. Realmente é uma coisa muito complicada. E agora, como é que você faz essas pesquisas? Através de alguns aplicativos, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, ó. Um, dois, três e quatro aplicativos. Certo? Esses aqui são aplicativos que fazem o quê, gente? Ajudam vocês a procurarem casas de aluguel ou para comprar. E você, obviamente, vai precisar aí de algumas pequenas palavrinhas chaves, tá? Como afito, que seria aluguel. Porque você tem que fazer essas pesquisinhas aqui em italiano, né? Então, vamos lá. Afito, aluguel. Muito simples. Tem lá escrito zona. Então, você vai procurar a zona da cidade. Tita, a cidade que você escolheu. A Nazione, que é normal que seja a Itália, mas já vai estar lá pré-definido que vai ser a Itália. E é muito simples. Pesquisa bem que muitas vezes, esses aplicativos aqui, você vai encontrar casa diretamente com o proprietário. Então, vai ser uma coisa muito mais simples para você, tá? Gente, não se encontra bem com aplicativos? Pode dar uma olhadinha também no nosso famoso Facebook, tá? No Facebook tem muita coisa. O pessoal joga várias coisas lá. E você também consegue achar muitas coisas diretamente com o proprietário. Inclusive, consegue achar lá pelo Facebook tranquilamente. E talvez também seja uma boa opção. Vera, ok. Mas tem outro jeito de fazer isso? Eu não tenho tempo de ficar lá pesquisando todo o tempo. Gente, a mais clássica, linda, imobiliária. Pois é. Imobiliária é a coisa mais banal do mundo, mas todo mundo esquece dela. Como que você pode entrar em contato com uma imobiliária aí do Brasil? Muito simples. Ou você liga, mas vai gastar muito crédito. Ou você manda um e-mail. Pois é. Você faz assim. Escolheu Roma? Coloca lá no Google. Imobiliários em Roma. Vai aparecer para você as opções. Tá indo para Veneza? Coloca lá. Imobiliária em Veneza. Vai aparecer lá as opções. E por aí vai. Vê qual imobiliária existe naquela cidade. E manda e-mail para eles. Em inglês ou italiano. Traduz mesmo, gente. E só vai que é sucesso. Só não vai me mandar em português, tá? Manda ou em inglês ou em italiano. Se você conseguir em italiano, melhor ainda. E pede para a imobiliária. Qual é a diferença da imobiliária para o proprietário? Que você vai ter que dar também um aluguel para a imobiliária pelo serviço. Vamos explicar isso daí. Você acabou de alugar a casa. Você vai ter que pagar o mês corrente. O mês que você está lá dentro. Vai ter que pagar lá os seus três meses de calção para o proprietário. Mas também vai ter que pagar o mês de aluguel para a imobiliária. Esse mês que você pagou para a imobiliária. Será devolvido para você? Não. Esse daqui é um serviço, tá? Para o proprietário, obviamente, vai ser devolvido. Ou você vai pegar esse dinheirinho aqui no final, quando você for embora da casa. Ou você vai descontar lá. Você está morando lá por um ano. Olha, daqui três meses eu vou embora. Aí ele vai descontando aqueles três meses de aluguel. Basicamente assim é tudo muito simples. Então também entre em contato com as imobiliárias. Vou deixar para você aqui algumas imobiliárias. Na verdade, duas imobiliárias. Que existem em quase todo o território italiano. Tá? Para vocês darem uma olhadinha certinho. Mas eu conselho você, gente, a fazer o quê? A pesquisar realmente onde tem imobiliária, tá? Quais são os nomes das imobiliárias. Porque existem imobiliárias locais. Principalmente se você está indo para uma cidadezinha pequena. Certo? Então pesquise bem. Bom, eu quero que você deixe aqui embaixo agora. Comentando, tá? E falando para mim qual é a cidade que você escolheu para viver. Tá? Qual cidade italiana você mais ama? Qual é o seu sonho? Eu gostaria muito de saber um pouquinho mais sobre isso. Se você quer saber um pouquinho sobre um passo a passo de como alugar uma casa. Já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar um card aqui em cima. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!